Olá, boa noite, tudo bom? Mais uma live aqui do site Roberta Jungmann com vocês, com o apoio da Copergás, companhia pernambucana de gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco. Hoje nós vamos falar sobre um case de sucesso do nosso estado, é o Porto Digital. E nós vamos ter como convidado o presidente do Porto Digital, que eu tenho a honra de ser amiga, Pierre Lucena. Pierre Lucena, que é realmente uma cabeça pensante do nosso estado. Eu acho que a live hoje vale cada minuto que a gente vai estar aqui. Vai ser uma live maravilhosa, eu tenho certeza. Pierre já entrou e eu vou chamá-lo aqui para a gente começar a conversar sobre esse case de sucesso, que é o Porto Digital. Vamos lá, vou chamar aqui o Pierre. Ele está aqui com a gente, já entrou. Olha aqui, a gente vai entrar pelo Porto Digital. Realmente uma maravilha hoje. Eu tenho certeza que essa conversa vai render muito e vai ser muito produtiva. Olha ele aí, o Pierre! Oi, Roberto, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Deixa eu só ajeitar aqui. Ajeite aí, bote aí sua iluminação. Dá um oi para as pessoas que estão chegando. Oi, tudo bom? Olha, Tonossauro Rex, olha aí. Adriana Belo, Pierre, Cinemas Barros de Imbaúva, Bruno Maltá entrou. O pessoal chegando, Tita Mello, Mônica Lidi, olha aí o pessoal chegando, F Lima, Walter Costa Júnior, Fati Bandeira. É o pessoal chegando para querer saber mais sobre o Porto Digital, para saber mais sobre esse case de sucesso, que é o nosso Porto Digital, né? Uma referência para a gente, uma honra para a gente, um orgulho de Pernambuco, não é isso? Mas antes de começar a falar sobre o Porto Digital, eu queria falar um pouco sobre o Pierre Lucena, em pouquíssimas palavras, porque seu currículo é extenso demais, mas a gente não tem tempo, porque senão ia passar a live todinha falando só sobre o Pierre Lucena. Então, o Pierre Lucena é presidente do Porto Digital há dois anos e dez meses, não é isso, Pierre? Isso, exatamente. Professor de Finanças da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Pesquisas em Finanças e Investimentos da Pós-Graduação e Administração, também da Universidade Federal de Pernambuco. Foi também presidente do Diário do Pernambuco, não é isso? Teve na área de comunicação aí. Foi secretário executivo de administração, de administração, não, de educação, não é isso? Isso, de educação. De educação no estado de Pernambuco, dá um oi aqui para Maurício Carmelião e Bela assistindo. Bom, muita gente chegando aqui e querendo saber mais sobre o Porto Digital. E eu queria saber de você, como é que foi essa missão? Você que é uma pessoa da área financeira, entende de tudo isso, acabou nessa missão do Porto Digital. Como é que foi essa trajetória? Explica para a gente. Olha, primeiro boa noite a todo mundo, só explicando como é que eu fui parar lá no Porto Digital, porque também muita gente pergunta. E aí depois eu vou explicar direitinho o que é o Porto Digital, porque muita gente tem dúvida. Eu sou da área de educação, eu sou professor de jornada federal, completei 25 anos como professor. Eu comecei a dar aula muito novo, minha vida toda está dentro da universidade, de certa forma. Lá eu estudei, fiz meu mestrado, depois saí para fazer o doutorado ainda pago pela universidade, como professor. E em 2011, e aí eu fui coordenador do curso. E aí tem uma experiência na minha vida que foi meio que por acaso, que foi em 2011. Eu tinha um blog muito conhecido, que era o Acerte Contas, que você se lembra, né? E eu era coordenador do curso de administração, que é um curso muito grande na universidade. E aí André Regis, que era vereador, meu amigo de departamento da universidade, ele sugeriu, ele deu uma ideia de saber por que você não se candidata a reitor da universidade. E aí em 2011, isso foi em 2010, e aí em 2011 eu saí como candidato, digamos assim, da terceira via, só que a eleição ficou polarizada comigo e com o Anísio, que era o candidato da máquina. E eu tive uma votação bem expressiva na eleição. E aí, em 2013, um headhunter me procurou com uma proposta para assumir uma rede de ensino aqui, que era a rede Laurel, que era dona daqui da FG e na Paraíba da FPB, em São Paulo, em Bimorumbi, enfim, é uma rede grande, e aí era para ser o diretor regional dessa rede, né? E ser o primeiro reitor da então formada Unifg, que iria se formar. E aí eu fiz um acordo de três anos, só que o MEC não veio visitar em três anos, fizeram uma proposta para continuar mais tempo, e aí eu pedi redução na universidade de cargo horário, e fiquei part-time na Federal, e aí fiquei na FG. E aí eu fui sondado para assumir lá o Porto Digital, eu era conselheiro lá do Porto Digital já. E aí, nesse meio tempo também, aí eu fiz um acordo para sair da FG, e Alexandre Hans me convidou para assumir a vice-presidência do Diário de Pernambuco. Mas eu fiquei pouco tempo, porque aí logo depois eu assumi o Porto Digital. Então foi lá que eu fui parar. Na verdade, eu não sou da área de tecnologia, obviamente eu entendo, porque sou obrigado a me atualizar o tempo todo sobre isso, mas eu sou professor de finanças, sou da área de gestão, na verdade. Na própria universidade mesmo, meu departamento é o departamento de administração. E só explicando aí para quem não sabe o que é o Porto Digital, porque muita gente pergunta, o Porto Digital é o quê? É o bairro do Recife? Pois é, é isso que eu quero que você explique para os leigos, a gente que está aqui, que não é dessa área, que é da área de comunicação, tem muita gente aqui que é de outras áreas, o que é de fato o Porto Digital de Pernambuco? Então, o Porto Digital é o seguinte, em 2000, no ano de 2000 foi feita uma lei chamada Lei do Porto Digital, porque nós tínhamos um problema aqui na década de 90, que é nós formávamos bons alunos lá na Universidade Federal, e essa galera saía daqui para São Paulo, para os Estados Unidos, para trabalhar na área de informática. E aí a gente tinha uma ideia ingênua na época de fazer o que a gente chama de um cluster de tecnologia, de software, baseado em software, para vender para o Brasil e para o mundo. Lógico que a gente sempre pensou de forma grandiosa, mas a gente começou com duas empresas, e lá em 2000 foi feito... Sim, aí tem um aspecto importante. O Porto Digital tem dois fundadores principais, Silvio Meira, pela Universidade, e Cláudio Marinho, que era secretário de Ciência e Tecnologia. E aí Cláudio insistiu, dizendo assim, o governo entra para fazer o Porto Digital, mas tem que ser no bairro do Recife, porque o bairro estava abandonado. E aí foi feito esse projeto no bairro do Recife. Foi feita uma lei chamada Lei do Porto Digital, em 2000, e essa lei dava, dá ainda, um benefício fiscal, ao invés de você pagar 5%, você paga 2% de ISS para empresas de tecnologia que se instalassem no bairro. Em 2012, a gente recebeu uma ampliação disso para o bairro de Santa Mária e Santo Antônio, e também incorporando a economia criativa. E aí foi muito importante, porque a gente atraiu a Rede Globo para lá, para o bairro, para o bairro de Santa Mária. E isso mudou a característica do bairro. Então, o Porto Digital é um projeto com duas facetas. Ele é um projeto de cidade, de recuperação do espaço urbano, de recuperação do patrimônio histórico, e também um projeto de gerador de emprego e renda. Se não fosse o Porto Digital, hoje o bairro do Recife certamente seria calculante das cidades. Tem pouca gente duvida. Porque foi que deu vida ao bairro. O bairro está conseguindo, inclusive, ganhar outros contornos agora, o que é muito importante, com a chegada do Moinho, projetos habitacionais e outros projetos que para lá vão se encontrar. E o Porto Digital cresceu muito no longo desse tempo. A gente começou com duas empresas. Hoje o Porto Digital, sim. E essa política pública tem uma entidade privada chamada Núcleo de Gestão do Porto Digital, que é a que eu sou presidente. Então, eu não sou funcionário público. Às vezes as pessoas acham que o Porto Digital é uma secretaria, uma autarquia, não tem nada a ver. O Porto Digital é uma entidade privada que gerencia uma política pública e a atração de empresas de tecnologia e a formação de novos negócios naquela área. Então, hoje, a gente tem, só para ter uma ideia do tamanho do Porto Digital, são 350 empresas embarcadas nesse projeto, recebendo benefício fiscal. Tem 13.300 colaboradores e fatura 2,8 bilhões de reais. Mas a diferença de, por exemplo, uma indústria para a gente é porque essa é uma indústria de capital humano. Então, a gente deixa... O insumo nosso é salário. Então, a gente deixa muito em salário para a cidade. Hoje, a gente representa 5% do PIB no Recife. É o terceiro, segundo a própria prefeitura, é o terceiro setor de serviços da cidade. Hoje, a gente perde para a saúde e perde para serviços de engenharia, que são difusos. Mas a gente ultrapassou a educação, o que significa que o Porto Digital já fatura hoje mais do que todas as escolas e faculdades privadas somadas na cidade do Recife. Repete o número aí que eu chego a ficar. É 2,8 bilhões. Quanto foi? De faturamento. É num conjunto dessas empresas. E a gente tem lá, aí as pessoas perguntam o que produz o Porto Digital, né? Pois é. É isso que eu fico na dúvida. O que é que produz o Porto Digital? É isso que a gente quer saber. São 350 empresas. Cada uma... Fiz uma entrevista na empresa 2D Telecom. Eu achei muito interessante. Parabéns. É isso que eu fico na dúvida. São várias empresas. Cada uma faz uma coisa diferente. Vamos explicar bem didaticamente, você que é professor aí, para os leigos que não entendem muito bem. A gente é especializado na área de software. A gente faz a parte de programação. Por exemplo, quando você freia um Jeep Compass, ele aciona um computador de bordo que faz com que o freio funcione. Antigamente você freava, era uma engenharia diferente. Hoje não. Hoje está tudo embarcado lá dentro. Então toda a tecnologia que tem da Jeep é feita lá dentro, com engenheiros de software. quando você leva uma multa no sinal de trânsito que é o Porto Digital... Ai meu Deus, é a cara da gente. É a cara do Recife. Meu Deus. Acerteu. Tem muitos equipamentos. Lá dentro também a parte de mobilidade. Quando você entra no shopping center, por exemplo, é o Porto Digital que faz aqueles aplicativos. Então a gente está na vida das pessoas. Agora, se o Uber, por exemplo, a plataforma do Uber, que o Uber está dentro do Porto Digital também, mas tem algo bem relevante que a gente faz, que é a parte mobile. Isso é a parte... Tem uma coisa muito importante. 100% dos smartphones do Brasil tem uma tecnologia de Recife dentro, embarcada. Seja o iOS da Apple, o iOS da Apple, os testes da Samsung, os aplicativos da Motorola, da Nokia, são feitos na Federal. Então tem uma tecnologia, seja lá no Porto Digital, ou seja, através do CESA, a grande maioria delas, ou então na Universidade Federal de Pernambuco. Essa parte mobile nossa é muito forte. Mas tem outras coisas que a gente faz, por exemplo, que são... E tem um fato importante, Roberta. Das 10 maiores empresas do Porto Digital, 7 nós fizemos em casa. E tem algumas que eu gosto de citar, porque são empresas que nós fizemos nos programas nossos de incubação. Porque o Porto Digital, o que é? É um conjunto de coisas, de 13 mil pessoas, distribuídas em 4 aceleradoras, 2 incubadoras, 1 faculdade privada, que nós temos que acessar a School, 7 institutos de ciência e tecnologia e 350 empresas. Então, essa galera está espalhada por aí, produzindo inovação. Dentre essas empresas, como eu disse, das 10 maiores, 7 são feitas em Recife. Então, por exemplo, é a Avantia, a Insolio, o César, a Aqio, a Pitang, o César eu falei, a Tempest e a Neurotec. Então, por exemplo, das que a gente fez em casa, que passou para o nosso programa de incubação, de certa forma, a Neurotec, que é uma das principais empresas de inteligência artificial do Brasil, a Tempest, a Tempest é uma empresa global, só para ter uma ideia, a Tempest é uma empresa de cyber security que faz a segurança do Bradesco, todo cliente do Bradesco faz a segurança com a Tempest, é da BBC de Londres, é da Deconomy, fez a da Olimpíada de Tóquio agora, a cyber segurança. Então, é uma empresa global nossa. E tem também a Inloco, que foi vendida para o Brasil. Tudo desenvolveu aqui no Recife. Tudo é todo. Agora, a gente não, por que não propagam mais isso? Por que o Porto Digital não diz isso mais? Eu acho que é muito pouco explorado. A gente sabe que é uma grande empresa o Porto Digital, que tem essas empresas todas, mas por que a gente não divulga mais isso? Que isso tudo é feito aqui no Recife, etc e tal. A gente, veja, não, a gente divulga de forma institucional. O que acontece no caso das empresas de software nossas, é porque elas trabalham muito B2B, só com empresas. Então, por exemplo, a Neurotec. A Neurotec é uma empresa que fatura 70 milhões, mas deve ter meia dúzia de clientes. Elas não gastam com mídia, por exemplo, entendeu? Porque ela trabalha com poucos clientes. As empresas de software têm essa característica. Agora, só uma coisa que todo mundo conhece, que saiu do Porto Digital, por exemplo. Uma empresa chamada Mister Plot, que é responsável pelo mundo Bita. Eita, é mesmo. Todo mundo, todo mundo que tem criança, principalmente, conhece. Então, ela foi incubada lá num programa de incubação nosso. Eu tenho muito orgulho de falar que ela passou pelo Porto Digital, assim como muitas outras. Roberto Trindade está dizendo aqui, só quem é da área conhece. Eu realmente também, eu acho que vocês poderiam divulgar mais. Eu, como pessoa de comunicação, acho que vocês têm muito a dizer que tudo tem sido do Porto Digital e é pouco dito para a população comum, como nós, simples, que não somos da área técnica, da área digital. Eu sei que vocês, todo mundo sabe que é uma referência. Inclusive, quando eu disse que ia fazer essa live, André Campos, que é da Coperdas, que dá apoio aqui para essa live, ele disse, Pierre é um craque, esse cara é um craque. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que você é uma referência, todo mundo sabe que o Porto Digital é o nosso orgulho. Entendeu? Olha, Fernanda Bergamo, redação. Ah, minha amiga. Beijo, maravilhosa. Todo mundo sabe, mas às vezes a gente quer saber mais o que é mesmo, para o que traduz, para o nosso dia a dia mesmo. O que é que eles fazem? Estão perguntando aqui. O mais importante é o estímulo para a educação, principalmente nessa área de tecnologia. Então, vamos lá. Luiz Fernandes falou, fiquei doido agora com as informações. Pois é, a gente fica doido porque muita coisa legal que a gente acaba não sabendo, Pierre. A gente, que eu digo, os leitos que não vivem nessa área diariamente, a gente não convive com isso todos os dias. Eu sei que vocês de tecnologias, a gente diz assim, os nerds, sabem demais disso. E a gente vê que, por exemplo, veio aqui o pré-candata-presidente, o Eduardo Leite, sexta-feira, vocês mostraram, ele se mostrou muito interessado, ele fez o dever de casa, leu sobre o assunto, sabia, etc. Mas, pouca gente sabe. Por que vocês não investem mais nisso? Olha, a gente tem investido, veja, justamente por esse problema que você falou, a gente, e isso rebate em outros pontos. Alguém falou aí de um projeto educacional, não é? Veja, a área de tecnologia, ela é basicamente um projeto educacional, ela começa com um projeto educacional. Porque ao contrário da área da gente, por exemplo, a área, vamos dizer, comunicação, gestão, a gente aprende fazendo também. A área de tecnologia, não. Se você não souber programar, você se entra na cadeira no primeiro dia, você não produz nada e você não vai ficar. Então, ela é uma área, ela é uma área muito especializada. Então, ela é uma área que você precisa educar as pessoas antes para ir trabalhar nela. Então, ela é basicamente um projeto educacional. E aí, o que a gente passou a fazer? O Porto Digital hoje representa a maior esperança de empregabilidade para os jovens da cidade. Tem vagas em aberto, quem souber programar, tem vaga garantida no mercado. Isso acontece, certo? Isso acontece de forma muito clara. Então, a gente passou a querer atuar muito sobre esses jovens para convencê-los a ir para a área de tecnologia. E aí, há quatro anos atrás, na verdade, ano passado, infelizmente, não pudemos fazer. A gente resolveu fazer um grande evento na cidade, mas um evento massivo para trazer a galera mais nova para lá, principalmente de ensino médio, certo? Para ele ver o que é o Porto Digital. Por exemplo, você chega para um menino de escola pública, às vezes, está no segundo ano do ensino médio, coloca ele dentro de um centro de inovação da Accenture, o cara olha, ele diz, pô, é aqui que eu quero fazer minha carreira no César, na César Escuta. Trabalhar. Exato. Então, a gente passou a montar isso aí. E aí, o Hack & Play, só para a gente ter uma ideia, teve 35 mil inscritos na última edição em 2019. No ano passado, infelizmente, não pudemos fazer. Esse ano também não. A gente já está preparando o do ano que vem. E a gente, só para ter uma ideia, foram quatro dias, 550 atividades. A gente levou Luciano Hulke, Caco Bacela, presidente da Microsoft, presidente da Mercedes. Levamos o Murilo Gana também, o ex-presidente Gustavo Franco do Banco Central, que é dono do Nubank hoje. Então, a gente levou um monte de gente e levou muita gente para lá. Só para ter uma ideia do resultado disso, Roberto, esse ano, dos quatro cursos mais disputados, com a menor nota de entrada, aliás, a maior nota mínima de entrada na UFPE, três foram do Centro de Informática. Só Medicina não foi. Mas Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistema de Informação, com a nota praticamente igual a de Medicina. entre os jovens da cidade, a gente criou essa espécie de atmosfera pró-tecnologia que faz com que ele busque essa área. O que a gente acredita, basicamente, é que o Porto Digital pode ter 40, 50 mil pessoas daqui a uns 20 anos, mas a gente precisa apostar nisso. A cidade precisa apostar nisso. Eu tenho um esforço aí, feito um esforço de comunicação muito grande, fazendo o que a gente pode fazer. Obviamente, a gente tem a ajuda de muita gente, isso é um fato. A Rede Globo não é super parceira nossa. Ela faz esse evento mesmo, ela faz com a gente. E os meios de comunicação aqui são muito, digamos assim, todo mundo tem muito boa vontade com o Porto Digital e a gente é muito grato por isso também. Agora, a gente vai precisar avançar, obviamente, em fazer isso que você está falando, a gente abrir o Porto Digital mais com esse espírito que eu assumi é o Porto Digital. Infelizmente, veio logo a pandemia e aí, se fechou de novo, mas a gente vai reabrir agora, montando essa plataforma de negócios, mas agora a gente acredita totalmente que o Porto Digital pode ser a esperança de empregabilidade dos nossos jovens, porque paga muito mais. Deixa eu fazer essa pergunta de Eduardo Andrade, que eu gosto sempre da vez a nossos seguidores aqui. Pierre, qual é a ligação do Porto Digital com a comunidade do Pilar, que é uma comunidade, para quem não sabe, que está assistindo a gente, é uma comunidade no entorno ali, no bairro do Recife, foi uma comunidade muito pobre, eu, quando era repórter, tive a oportunidade de fazer muitas matérias ali e, apesar de ter 30 anos atrás, a comunidade continua muito pobre, é um entorno muito complicado. O Porto dá um suporte a essa comunidade, como é que acontece isso aí? Olha, só para quem não conhece, a comunidade do Pilar é uma comunidade incrustada dentro do bairro do Recife, está lá dentro, ela tem um pouco mais de 800 moradores, é uma comunidade pequena, mas, mesmo tendo o principal polo tecnológico do Nordeste dentro, ao lado dela, é a comunidade com mais baixa IDH. Quando eu assumi o Porto Digital, Roberta, eu coloquei isso entre as minhas preocupações, quem trabalha comigo já percebe que a gente, que eu sempre tento incluir a comunidade do Pilar, a primeira, reconhecer que há uma dívida histórica do Porto Digital com a comunidade, isso é a primeira coisa, reconhecer que a gente podia ter feito muita coisa e não fez. E aí a gente passou a atuar ainda, veja, de forma pontual e aí a gente começou a fazer uma série de entregas para a comunidade, obviamente, entregas que esperam culminar lá na frente com uma melhoria de qualidade de vida. Então, por exemplo, a gente fez uma creche pública, é uma creche gratuita, ali na Rua da Moeda, é uma creche chamada Cresto do Porto Digital em parceria com a Prefeitura, a gente deu o prédio e paga as contas e a Prefeitura dá a gestão, onde metade das vagas vai para as mães do Porto Digital e a outra metade para a comunidade do Pilar. Então, 100% das crianças hoje do Pilar são atendidas dentro da creche do Porto Digital. Isso, mas também veio a pandemia, então teve duas semanas de aula, voltou agora, até a semana passada, aí você vê como são as coisas. Eu vou fazer só uma digressão aqui, né? A semana passada eu fiz uma live sobre o Dia dos Pais numa das empresas na Avantia, sabe? E eu contei o caso da creche e aí, disseram assim, eu tenho dois filhos pequenos, né? Eduardo, que tem um ano e meio, e Maria, que tem três anos e meio e Maria nasceu. Eu acompanho as redes sociais, eu fico louco porque seus filhos são muito fofos, meu Deus do céu, vou estar de roubar para casa. São lindos. E eu assumi o Porto Digital logo depois que Maria nasceu, né? E eu disse, e eu disse, olha, só existe a creche do Porto Digital porque Maria nasceu, porque acendeu dentro de mim a questão da importância que isso tem para os pais, né? Entendeu? Talvez, eu achava que era importante, mas uma coisa é ser importante, outra coisa é virar prioridade absoluta, né? E a semana passada, eu vou todo dia trabalhar de bicicleta, né? E eu chego e vou lá na padaria ali na Rua da Moeda tomar café da manhã, né? E eu estava sentado na mesa... É, uma padaria lendária, né? Eu trabalho ali perto também, na Folha de Pernambuco, a gente vive nesse mesmo universo, no mesmo local. Exatamente. E eu estava sentado, eram umas oito e pouco da manhã, e eu bati uma foto que eu vi uma mãe trazendo sua filha pequenininha para ir para a creche, né? E eu bati uma foto, eu fiquei emocionado, e fui lá ver a creche que estava reabrindo naquela semana, né? Aí conversei com a diretora e tal, inclusive queria já agradecer aí a galera do Mundo Bita que eles cederam todos os direitos de imagem. A gente vai envelopar a creche com o Mundo Bita, como sendo o... digamos assim, os cartoons, né? Da creche, eles autorizaram. Então vamos mandar um beijo para o pessoal do Mundo Bita que todo mundo é fã e a gente também é fã. Exatamente. E aí a creche foi uma entrega que a gente fez para a comunidade e para as mães do Porto Digital, né? E está funcionando muito bem, é uma creche linda lá. O governo ajudou, a prefeitura também, eu fiz a inauguração inclusive com o governador e com o prefeito, que era Geraldo na época, né? E sim, a gente fez a creche. Logo depois, aí veio a pandemia. Aí o que a gente fez? A gente fez uma cota entre os empresários todos lá, e a gente passou, durante três meses, a gente mapeou toda a comunidade, mapeou com, tem um nome, telefone, todo mundo hoje. Então a gente consegue se comunicar com eles, que era uma dificuldade. E a gente deu, até esse mês foi dado um cartão de alimentação para todas as famílias desde o começo da pandemia. A gente deu um período, parou e deu de novo. Esse mês, receberam aí há duas semanas ainda o cartão de alimentação, que ajuda, obviamente, não resolve o problema. E a gente fez um projeto lá também, tem dois projetos andando lá. O primeiro é o Pilar Conectado. O Pilar Conectado a gente colocou internet gratuita em alta velocidade para todos os moradores do Pilar. Eles têm hoje 200 mega dedicados lá para fazer gratuitamente. E a gente está fazendo um projeto com a Oracle e aí a gente está formando 50 jovens em front, back e end, que é para eles trabalharem depois. E isso tudo visa a gente começar a melhorar a qualidade de vida ali. isso é muito importante. É para resgatar, inclusive, essa dívida que eu falei. A gente deixou muito tempo sem olhar por eles ali e a gente precisa, eles estão lá dentro. É lógico que a gente fala, todo mundo costuma reclamar da prefeitura, reclama de Deutrano, reclama de Ciclano, mas na verdade tem que todo mundo chegar junto, porque são 800 pessoas que vivem em uma condição muito difícil e que a gente precisa ter solidariedade. o mínimo que a gente precisa ter é solidariedade, mas eu acho que mais do que isso, a gente precisa ajudar a ter um futuro para aquelas pessoas. Um futuro. Exatamente. Esse que a gente está preocupado. Então, quando a gente faz uma creche, por exemplo, a gente está ajudando na primeira infância, que é algo muito relevante para aquelas crianças ali dentro. E eu ando sempre lá na comunidade e a vida é muito difícil. Tem poucas mães na comunidade, sabe por quê? que os filhos moram com as avós, porque muitas das mães às vezes estão presas, por exemplo. É o caso de um menino chamado Damião, que está na creche hoje, que a mãe estava presa, a avó foi buscar o menino lá em Brasília, quer dizer, é uma vida muito difícil. E a gente tem que entender que às vezes a classe média, de certa forma, nós todos, às vezes a gente culpa, vive desse jeito, mas é uma situação muito difícil, não é uma coisa fácil você virar essa... Mas vamos voltar para o Porto aqui, para a gente não voltar, vamos voltar para o Porto. Aqui o rapaz está dizendo, Luiz Fernandes, estou lembrando aqui que a Globo fez uma novela e falava sobre a tecnologia do Recife. Realmente, eu me lembro, porque eu não me lembro o nome da novela, mas essa novela falava do Porto Digital. Isso. Eu não sei se você se lembra o nome dessa novela. Não, não lembro o nome da novela, mas eu me lembro porque... Eu me lembro... Será que alguém aqui não lembra? Vamos dar para pedir a alguém que não seja que vocês que estão universitários ajude a gente. Mas, enfim, o que eu queria... Mas eu me lembro bem da novela porque eu moro na Boa Vista e a novela também ocorreu muito aqui pela Boa Vista. Não, e aí eu trabalho ali na Folha e todo mundo parava. Está tendo gravação, fulano artista está lá e todo mundo corria para ir fazer. Eu, como trabalho nessa área social, a gente ia correr para poder pegar os artistas, fazer... Enfim. Mas o que eu quero dizer é que certo esse tipo de, vamos dizer assim, iniciativa é muito importante porque as pessoas ficam conhecendo nacionalmente o trabalho, não é, Pierre? Uma novela dessa mostrando Pernambuco, Polo, Recife, de uma forma geral, é muito importante o trabalho desse. Esse tipo de parceria, vocês colocarem novelas, colocarem em séries, etc e tal, é interessante vocês buscarem esse tipo de parceria, porque é no entretenimento, não é só no jornalismo. Sim, sim. É bem legal isso. E é outra coisa, a gente recebe visita o tempo todo. Parou na pandemia, obviamente, mas voltou a toda. Só para ter uma ideia, amanhã está o presidente do Banco Brasil aqui, lá com a digital. Hoje teve dois secretários, um de Maceió e teve um de Recife também. Ontem teve um presidente, uma fundação grande lá também. A semana passada teve o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, que o governador Paulo Câmara pediu para recebê-lo. Mas assim, a gente recebe, só no ano passado a gente recebeu o presidente do STF, Dias Toffoli, o ministro da Defesa, o ministro da Cidadania. Então assim, de certa forma, a gente recebe aqui muita gente no Porto Digital e é importante para a gente colocar o Porto Digital, inclusive dentro do debate político. A gente fez questão de colocar isso na prefeitura, então a gente levou todos os candidatos lá, apresentou, a gente tinha duas propostas do Porto Digital, uma delas era de fazer um projeto de formação que o então candidato João Campos assumiu como sendo o embarque digital e a gente tinha uma outra proposta que era da recuperação lá do bairro de Santo Antônio, da Praça do Diário, do Guaraná, que Marília Raiz assumiu. Então a gente quer colocar as pautas porque nós temos a pauta da cidade, essa é a preocupação da gente. Porque seria muito mais fácil, talvez, chegar e se mudar para um lugar, vamos dizer, uma boa viagem para fazer, mas não, o nosso foco é o centro da cidade do Recife, é ali que está a alma da cidade, ali que nasceu a cidade. Então para a gente é muito importante isso. Inclusive se você perguntar, a grande maioria das pessoas que ouviram falar no Porto Digital, todo mundo reputa a maior contribuição, não a parte de geração de emprego e renda, mas a parte da recuperação do bairro do Recife, por exemplo, que é o segundo bairro de todos nós. Agora aquela área ali de qualquer forma está precisando muito. Eu sei que estão sendo feitas algumas iniciativas, mas está precisando muito porque principalmente no pós-pandemia, a gente que trabalha ali vê que no pós-pandemia a área foi muito abandonada. O Passo Alfândega fechou, muitas empresas ali faliram, a situação ali no entorno está precisando de uma injeção e só o Porto Digital não vai segurar. Não segura. Se não dá um incentivo para que aquelas casas ali, aquele casarinho tenha realmente um IPTU mais baixo alguma coisa para a ocupação, não vai realmente se desempenhar porque só um hotel, eu até entrevistei o prefeito João Campos aqui mudando a pauta, mas você colocar um hotel ali sem ter segurança, o turista não consegue andar ali. Mas você vê o seguinte, olha, o bairro do Recife, primeiro que ele precisa passar por uma série de intervenções urbanas em uma área histórica, embutimento de fios. Pois é, eu faço essa pergunta do embutimento de fios desde antes de João Paulo. Veio o dinheiro do BID para esse embutimento dos fios. Nunca esse embutimento dos fios foi feito. Fiz para todos os... Estamos fazendo o projeto agora. Eu estou com fé que vá fazer agora. Eu tenho acompanhado lá. Mas tem que fazer embutimento de fios, a parte de zeladoria urbana. Mas só para você ter uma ideia, o bairro do Recife hoje é o metro quadrado mais caro da cidade para fazer negócio. e ele tem várias configurações. O Passa Alfândega, que você falou, ele está passando por uma reestruturação. Eles querem montar um empresarial lá. Já tem algumas empresas lá. A Tempest está lá. A Mesa tem o Impact Hub. Então tem algumas empresas lá, mas vai precisar se reestruturar. Aquela área sul da ilha ali, ela ficou muito esvaziada. O bairro do Recife hoje tem 48 mil pessoas que trabalham lá. Entre Prefeitura, TRF, Porto Digital, Jornais, como a Floresta e Pernambuco. O Diário estava lá, foi para Santa Mária de novo. Mas o que é isso? O bairro do Recife precisa de uma nova reconfiguração. Ele precisa ter moradia também. Vai ter a moradia do Moinho agora, mas outros projetos habitacionais eles precisam fazer. Áreas históricas, elas têm uma questão muito importante. Você só consegue preservar uma área histórica se um metro quadrado for caro. Como é o caso de Olinda, por exemplo. Qualquer casa em Olinda é 700, 800 mil, é um milhão de reais. Uma casa mais ou menos. Não é um casarão, não. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Por quê? Por conta do patrimônio. Porque é caro você manter uma casa como essa. E o bairro do Recife tem uma outra questão importante. Você vê aqueles prédios lá, né? Eles são muito pequenos para ser um empresarial e muito grandes para ser uma casa. Então, são casas de dois mil metros quadrados que custam 10 milhões de reais. Não vai vender como casa. E, ao mesmo tempo, é difícil você fazer. Então, de certa forma, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, como o moinho, por exemplo, e outros terrenos que estão lá, vazios, que vai ser o caso do hotel e alguns outros, para construir habitacional. Porque o centro da cidade do Recife... Agora, só para você ter uma ideia, o aluguel do metro quadrado no bairro do Recife é 70 reais. Quando você atravessa a ponte e vai para o bairro de Santo Antônio, está 4. O bairro de Santo Antônio está acabado. A pracinha do Diário, a Guaraná... Completamente. Não, então. Porque o bairro do Recife é um dos poucos lugares centrais no Brasil que você sai com um telefone de celular falando e ninguém bota um revólver na sua cabeça. Parece que é pouco, mas para o Brasil isso é muito. Então, a gente conseguiu conquistar isso, é lógico. Com a ambiência que tem lá, muita gente na rua, está aí para o todo. As pessoas estão voltando agora para as atividades presenciais. Daqui para o fim do ano, a grande maioria já voltou, o que vai ajudar. Mas no centro da cidade toda há uma sensação de esvaziamento. A Ilha do Leite está muito esvaziada. A Ilha do Leite é um deserto quando se passa lá agora. Mas é lógico, vai acabar voltando, os escritórios... Uma coisa que eu aprendi na pandemia é ter paciência com essas coisas porque realmente... É isso que eu queria saber com você. Você acha que vai acabar voltando ou você acha que a tecnologia de uma certa forma afastou as pessoas? Porque a gente sabe que agora um monte de coisa que a gente fazia presencialmente, a gente descobriu que pode fazer distancialmente ou virtualmente, que não precisa mais se deslocar, não precisa mais pegar o carro, ir até lá, etc e tal. Pode resolver num simples call, aquelas reuniões todas que a gente fazia e a pandemia veio mostrar isso. Você que é da área de tecnologia sabe disso. Você acha que vai voltar a ser como era ou que agora esse caminho virtual vai ser para sempre? Olha, eu acho que vai voltar em grande parte. Eu não acredito no trabalho 100% remoto, a não ser quando a pessoa trabalha individualmente, é um design sozinho, um jornalista freelancer que escreve para um canto, um advogado que não tem escritório, esses estavam dentro do call work e eles vão ficar sozinhos em casa, isso eu acredito. Mas uma corporação é muito difícil porque você tem perda de qualidade de serviço, então isso é muito visível. No caso do Porto Digital, ele volta até porque o Porto Digital, as empresas recebem um benefício para estar ali no bairro, então elas vão precisar voltar para não perder o benefício. Até o final do ano está em decreto de emergência, mas depois acaba, então elas vão ter que voltar, de certa forma. Mas os empresariais no mundo todo, elas estão acabando voltando também. Quando você vê Nova York, Londres, volta devagar, mas agora volta, eu acredito, com alguma flexibilidade. Quando eu estou dizendo flexibilidade, pode ser três dias no escritório, dois em casa, mas pode ser também assim, não, você trabalha aqui e não tem home office, mas se faltar a tua babá, você não vai ficar sequer constrangido para dizer que não vai hoje, que vai ficar em casa. Entendeu? Então assim, essas flexibilidades vão acabar existindo, mas o que a gente percebe, eu li um estudo científico dia desse sobre o trabalho remoto, as pessoas mantiveram a produtividade trabalhando mais. Por que trabalhando mais? Porque você passava às vezes no cafezinho e resolvia um negócio de cinco minutos, num bate-papo. Então todo cafezinho de cinco minutos virou uma reunião de uma hora e as pessoas passaram no primeiro momento da pandemia a ficar o dia todo na reunião. Você não tinha tempo nem de executar aquilo que você tinha feito, decidido. Então há uma acomodação normal que vai ser feita, mas eu acredito na volta presencial também com alguma flexibilidade. A sensação de esvaziamento que a gente está no centro da cidade, por exemplo, eu moro na Boa Vista, ela é muito grande. Se eu sair de noite aqui não tem mais ninguém, mas por um motivo simples, por exemplo. São pequenos motivos, vários motivos simples. O bairro da Boa Vista tem 50 mil alunos à noite estudando nas faculdades. Católica, Unibra, Nassau, FG e por aí vai. Então assim, quando você tira essas pessoas todinhas, estão todos em casa agora, os professores, aí realmente você tem uma sensação de esvaziamento muito grande. Agora quando a gente fala de home office é bom dizer o seguinte, só para todo mundo se atentar. A gente está falando entre 8% e 12% dos trabalhadores formais. É muito pouco isso. Então estou falando no Recife de 80 mil pessoas que podem trabalhar no home office. Podem, não quer dizer que estão. Mas é a classe média. É o cara que está com o carro na rua, é o cara que come no restaurante e tal. Então aquilo você dá uma sensação de esvaziamento, apesar que basta sair de casa que você vai ver o trânsito, que o trânsito está a mesma coisa que a nossa. O trânsito já voltou. Já voltou. Realmente no bairro do Recife eu sinto esvaziamento. Santo Antônio, mas Santo Antônio já é há muito tempo. Eu acho que Santo Antônio já é bastante tempo. do Leite. A Ilha do Leite está mais vazia ainda. A Ilha do Leite eu não reparei. A Ilha do Leite eu passo muito em carro, mas não... Você vê gente na porta de uma clínica, do hospital, mas aquela parte empresarial toda não tem ninguém ali ainda. Está voltando agora. Agora deixa eu falar assim. Oi, Pien. Sou seu ex-aluno do MBA de Finanças, Maurício Carneiro Leão. Pergunta. As grandes empresas normalmente buscam os melhores alunos dos cursos de tecnologia? Um abraço para o Maurício. procuram sim. É óbvio os alunos da Universidade Federal de Pernambuco a gente tem dificuldade para segurar até em Recife, porque tem um mercado global para eles. Mas na verdade, hoje, qualquer pessoa que trabalha com tecnologia basicamente está empregada. É porque tem duas áreas para as pessoas entenderem. Tem a área de desenvolvimento de software, que é aquela que a gente trabalha, programando e tal. e tem a área de suporte, que é o famoso menino da TI, dentro das empresas que fica lá organizando aquele suporte, computador funciona, não sei o que e tal. Essas são duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. perguntaram aqui, eu queria saber, a média de idade do pessoal que trabalha no Porto Digital, qual é a média de idade? 20 anos, 25? 25 mais ou menos. 25 anos. Porque aí perguntaram aqui, tem chance no Porto Digital para as pessoas com mais de 40 anos? É isso que eu queria saber. Porque tem pessoas que querem entrar nesse mundo, mas são um pouco mais velhas e parece que não conseguem. O mundo digital realmente é dos jovens? Vou dar um exemplo do meu irmão. Meu irmão fez história no aniversário federal de Pernambuco. Meu irmão é um cara brilhante. Escreve muito bem e tal. E ele fez história, só que ele não gostava de dar aula, então foi fazer logo o curso errado. Porque se você vai fazer história, você vai virar professor, tem que virar acadêmico. Mas ele não gostava. Aí ele foi trabalhar com comunicação social, foi trabalhar com como ele escreve bem. Aí começou a arrumar um cliente de rede social aqui, outro ali, e foi se virando. Aos 40 anos de idade, ele resolveu fazer um dos cursos que a gente faz com a Unite. A gente faz curso com a Unite, com a Unicap e com o Senac. Curso de graduação de dois anos e meio. Ele foi fazer esse curso de análise de sistema, aprendeu a programar e aos 41 anos de idade ele arrumou emprego e virou desenvolvedor de software. Hoje, lá no Podo Digital, na D2Win, que é uma das empresas. Veja, e eu não liguei oferecendo o currículo dele, nada. Ele foi lá por conta própria. Aliás, como 100% da turma dele arrumou emprego, certo? Dos que se formaram agora. Então, assim, ele aos 40 anos de idade foi fazer o que a gente chama de conversão de carreira. E veja que ele saiu de história para desenvolvimento de software, né? Porque quando é engenheiro é fácil. Em seis meses você está voando, né? Ele não. Mas veja, E humanas, história, para essa parte de tecnologia, a gente meio que, quando a gente quer de humanas, quando fala tecnologia, a gente chega a trava, chega a ter medo, porque a gente não entende de nada. Mas aí eu queria saber isso. Essas pessoas mais velhas que querem fazer um curso, fazer essa coisa que aconteceu com o seu irmão, que estão nos assistindo. De repente, tem essa vontade, mas ficam encabuladas, porque, ah, não, chega lá, vai ter uma geração tudo de meninada, o porto não vai querer a gente, vai ser difícil de conseguir. Existe essa brecha, então? Tem. Inclusive, essas empresas como a que o meu irmão foi trabalhar, elas têm preferência por contratar pessoas mais velhas. porque, ao contrário de quando você chega muito novo com 22 anos, ele programa, assim como um menino de 22 anos, só que ele tem mais maturidade para liderar squads, aqueles grupos de trabalho. Entendeu? Então, ele já entra, mesmo sendo um júnior, digamos assim, no desenvolvimento de software, ele já é sênior no gerenciamento, nesse tipo de coisa. Então, ele consegue, na verdade, ele consegue ter um papel diferente. E, para as empresas, isso é muito bom, porque um dos grandes problemas que as empresas têm hoje com a geração mais nova é justamente a questão da inteligência emocional. Porque ele é colocado muito jovem para resolver um desafio muito complexo, às vezes, e, de certa forma, ele não tem maturidade ainda para isso. Porque maturidade a gente ganha com o tempo. Entendeu? Só com o tempo. Não adianta. Isso não tem jeito. Então, hoje tem muito espaço para a gente mais velha que quer fazer conversão de carreira. Por exemplo, esse curso da UNIT que a gente faz, que é um curso de análise de sistemas, que é um curso de graduação tecnológica, são dois anos e meio. É basicamente programação, onde, esses cursos do ponto digital é só para entender. A gente tem curso na UNIT, na UNICAP e também na Faculdade Senac e no IFPE. O que a gente faz? A gente monta a estrutura curricular com os empresários para dizer assim, não precisa ter a cadeira X no curso tal. É só programação mesmo, lógico, sistema, para não perder tempo. que a galera que vai fazer não tem tempo para perder, né? Mas me diz uma coisa, precisa ser graduado, é um curso de pós-graduação? esse é um curso de graduação. Esse é um curso de graduação. O que o meu irmão fez é de graduação. não, é de graduação. E aí, a gente tem uma residência no ponto digital. Então, das cinco cadeiras que ele faz no semestre, uma, ele vai fazer dentro do ponto digital sob a supervisão de alguma empresa para resolver um problema real. Então, quando ele já está no primeiro período, se ele for desenrolado, for um talentoso, a galera das empresas já fica de olho nele para levar ele para dentro. Entendeu? Então, esse é o objetivo da gente, é gerar empregabilidade mesmo. E quanto, e quanto a pergunta lá, de pessoas mais velhas, que eu gosto de citar sempre o caso do meu irmão, essas turmas da UNIT, por exemplo, são pessoas de segundo curso. Muita gente que fez engenharia, jornalismo, história, como o meu irmão, outros cursos que agora viram necessidade de fazer conversão de carreira, e tem que ser rápido, você não pode passar mais cinco anos fazendo graduação, porque até a pessoa com 40 anos não tem mais saco de ficar cinco anos dentro da sala de aula. Ela quer aprender logo para poder virar a carreira dela. Esse é o motivo que a gente tem que se preocupar. E a gente tem que apostar no talento das pessoas, não é uma questão do conhecimento. Essa é a forma que a gente tem de crescer. O ano passado, a gente cresceu 1.700 pessoas no Porto Digital. É muita gente. Veja, e formando pouca gente, porque o Brasil todo, só para ter uma ideia, quando você soma todos os cursos de tecnologia somados, eles formaram em 2019, que é o ano mais recente dos dados, do Censo de Ensino Superior, formaram 29 mil pessoas no Brasil todo. Direito, sozinho, formou 126 mil. Então, se você pegar, por exemplo, o Estado de São Paulo somado, tem menos alunos de Ciência da Computação que Direito na FMU, que é uma faculdade só. Então, veja, qual é o contra-sense da história? A área que está gerando emprego agora, tecnologia e direito, está destruindo emprego. Aliás, a tecnologia está gerando, está ajudando com inteligência artificial a destruir os empregos da área de direito. Então, mas veja, um advogado pode ir lá fazer a conversão de carreira e aprender a programar, sem nenhuma dificuldade. E trabalhar numa low-tech, por exemplo. Entendi. agora me diga uma coisa, esse mundo digital, você acha que é irreversível? Não vai ter um mundo, por exemplo, você que trabalha nessa área, essa coisa é a questão de criptomoeda, moedas assim, o dinheiro de papel vai acabar. Você que trabalha nessa área digital. O dinheiro de papel já praticamente acabou, o que a gente tem hoje são transações financeiras em larga escala, com cartão de crédito, com tudo e tal. O Vejá... O Pix é uma grande inovação do Banco Central. É uma grande inovação. Tem outras aí surgindo, o Open Bank, por exemplo, que é aberto... O que você achou que é uma coisa boa? É uma coisa muito boa, porque, na verdade, o Open Bank, para quem não sabe, é quase um trivago, aquele site de hotel que você bota lá, quero ir para o quarto tal de hotel. Aí ele sai marcando aqueles sites, o preço que os sites estão colocando. O Open Bank, basicamente, você vai entrar no ambiente, ainda está funcionando precariamente, mas vai acelerar agora. Mas você entra no ambiente, assim, eu quero comprar, eu quero pegar 10 mil reais emprestado. Aí você clica no botão e você abriu os seus dados. Esse é o Open Bank. Quando você abre os seus dados, é o seguinte, eu tenho conta no Santander, ele vai poder acessar todos os meus dados de pagamento, se eu sou um cara que costuma honrar meus compromissos, tudo. Ele pega meu histórico todo. E aí ele já sai calculando as taxas de juros que vão me oferecer esses 10 mil reais emprestados. Poxa, agora eu entendi o que é o Open Bank. Eu não tinha entendido até agora. Ele é, na verdade, uma grande ferramenta para abrir o setor financeiro. Então, veja, a gente teve três grandes inovações no sistema financeiro. O Pix, é óbvio, é uma inovação gigante. O Open Bank que está entrando agora, a gente teve um ano anterior, que foi justamente o realinhamento de regulações para que a gente tivesse as fintechs. São essas financeiras tecnológicas, como o Nubank, PagSeguro, o Banco Inter. Então, tudo isso entrou nesse bolo. Se você perguntar no Porto Digital qual é o banco favorito da galera, é o Nubank, disparado. É o Nubank, disparado. na nossa geração, não, né? Banco do Cazinho, Bradesco. Não, eu tenho conta no Santander. Veja só como eu... Eu tenho conta no Santander porque eu vim do Banco Real Universitário. Lembra aquela conta que tinha, né? Lá atrás, tem o Real Universitário. Aí, o Real Universitário virou a ABN, do ABN virou o... E pronto, virou o Santander. E aí, até hoje, eu estou no Santander por conta disso, mas as possibilidades que você tem agora com o setor financeiro são... Todas elas vieram de inovações que... A gente está recebendo, inclusive amanhã, o presidente do BB Tecnologia do Podigital para ver o que a gente pode ajudar eles, porque esses bancos estão correndo atrás. Ficou muito... Ficaram obsoletos, né? Esses bancos ficaram obsoletos. Na verdade, eles têm uma função diferente, né? É, mas lembrando que a maioria desses bancos digitais são meios de pagamento ágeis, né? Então, assim, ele faz a carteira ágil. Mas quem tem dinheiro mesmo, bota no Safra, bota nesses bancos, no Bradescão, né? Por quê? Porque, na verdade, você tem ali a segurança de um sistema financeiro antigo que funciona porque capitalismo é confiança em tudo, né? Então, o que a gente está vendo aí é uma movimentação muito grande em função da inovação, né? A gente tem algumas fintechs bem importantes lá no Porto Digital. Eita, deu uma travada. Voltou? Tomara que volte. Voltou ou não? Voltou, voltou, voltou. Não pode falhar. O Porto Digital não pode falhar. eu estou em casa, aí eu dependo da Claro. Não pode, não pode. Você tem que mandar o pessoal do Porto Digital botar melhor a internet aí. E aí, por exemplo, a gente tem três fintechs entre as dez maiores empresas. Mas, enfim, uma delas não é a fintech, é a Tempest, que presta serviço para os bancos. A gente tem a Insoli, que é uma fintech de energia solar, e a Accio, que grande parte das maquininhas que você vê por aí são das empresas do Porto Digital. E a gente tem uma coisa também que as pessoas não sabem. Alguns bancos fazem a segurança do Pix lá no Porto Digital, que é a antiga em loco que virou incógnita. Então, por exemplo, se você está lá no Matagawa, na BR, três horas da manhã e passa um Pix de dez mil reais, ele vai saber que você está lá num lugar que você nunca teve antes e vai bloquear. Agora, se você passar dez mil reais na sua casa, ele sabe que é a sua casa. Isso é feito lá dentro também do Porto Digital para alguns bancos, dois bancos grandes ali. Mas, o setor tem, na verdade, feito muita coisa, muita coisa nova, mas a gente tem muito espaço para crescer. Esse é que é o apelo que eu sempre faço quando encontro o governador Paulo Câmara, o prefeito, o João Campos. Qual é a maior reivindicação do Porto Digital hoje? Formar mais gente. Formar mais gente. O que é que vocês pedem tanto para o governo municipal como para o estadual como para o federal? O que é que vocês pedem? Olha, no federal a gente não tem pedido nada. Porque a gente não... O governador... não tem pedido nada porque não tem nem canal de acesso e é mais hoje, né? Mas o governo federal foi muito importante. Mas vamos colocar assim, se pudesse contar com o dinheiro da União... Por exemplo, mais vagas para a Universidade Federal de Pernambuco, para a Rural. A gente quer abrir um curso de ciência da computação na Universidade de Pernambuco. A gente tem pedido isso. A gente tem pedido para criar um programa de bolsa para alunos e vai sair agora o embarque digital da prefeitura. A prefeitura está muito sensível. Então, essa parte a gente... Porque, veja, essa é uma parte que o governo tem que fazer. Quando a gente paga imposto, eu, você e qualquer cidadão, a gente espera que o governo forme as pessoas. Educação é papel do governo. Por mais que a gente... E aí você pode pensar, por que uma empresa não forma alguém, não dá um programa de bolsa? Por um motivo simples. Porque não há a menor garantia da empresa que aquela pessoa vai trabalhar lá depois. Então, como é que você vai exigir que a Centro paga em bolsa de ensino superior se ele não tem a garantia de que a pessoa vai para lá? Então, isso tem que ser papel do governo. Porque, só para ter uma ideia, uma vaga para você formar uma pessoa nesses cursos do Porto Digital, por exemplo, na Unicap, custa 20 mil reais. 20 mil reais não é para você formar uma pessoa. 20 mil reais é para gerar uma vaga de emprego, porque o emprego já existe. Então, quando você traz uma Fiat para cá, por exemplo, você dá um monte de incentivo. Não estou falando da Fiat, porque realmente é muito importante. Vamos dizer, você abriu a Craft lá em Vitória. Você dá um monte de incentivo para a Craft. Um monte de incentivo, é. Agora, quando você... Veja, para gerar um emprego na Craft, você deve custar um, dois milhões de reais de incentivos. Quando você vai gerar um emprego em tecnologia, custa 20 mil. Então, mas a gente está ainda naquela ideia do Estado Industrial Antigo. Eu tenho debatido isso muito com a DDP, que o presidente é gente fina, muito sensível, Roberto. Ele tem mudado essa visão lá dentro. É porque é a cabeça das pessoas que essa coisa é industrial. Mas a dele não. Porque institucionalmente, por exemplo, é feita dessa forma, mas já está se mudando. Então, por exemplo, a DDP Nova já está falando agora de atração de empresas de serviço. Há cinco anos atrás não falava nisso. Então, vamos pegar um exemplo claro que eu cito todas as vezes. que é algo que aconteceu há 15 anos atrás, ainda quando o Eduardo ainda era governador. Atraiu-se para cá a Craft, lá em Vitória. Muito importante entrar em uma fábrica como a Craft, mas deu terreno, deu incentivo fiscal, deu um monte de coisa para a Craft. Quando vieram instalar o Hospital Esperança aqui, que gera mais emprego do que a Craft, com salários melhores, além de não pagar nada para o Hospital Esperança, ele tem que comprar o terreno, comprar tudo, ainda mandaram ele tirar as palafitas que estavam no Rio. Então, enquanto para um você fala de incentivo, para o outro você fala de mitigação. Quando, na verdade, 83% dos empregos em Pernambuco é no setor de civispo. Só o setor de saúde emprega mais de 100 mil pessoas em Pernambuco. Então, a gente tem que pensar que a saída do Recife, só tem uma saída aqui, Roberto, é aumentar a renda média das pessoas. E a gente só vai conseguir aumentar a renda média das pessoas se a gente ter um projeto educacional consistente de formação em áreas de serviços especializados que pagam salários mais altos, como saúde, como engenharia, como tecnologia, Vou falar em renda média. Qual é a renda média de uma pessoa com formação, com graduação na área de tecnologia para a gente ter uma ideia e de uma área técnica? Vamos lá. Primeiro, só para a gente entender, é uma carreira muito longa. Você entra... O iniciante de graduação de programação... E aí eu tenho duas entradas diferentes. Não, nem categoriza. É o seguinte, empresas grandes paulistas que chegam aqui, feito o Banco Inter, contratou 300 pessoas. O CD da Samsung que a gente atraiu está lá no ponto digital. O programador, desenvolvedor de software entra ganhando 6,5 mil, mais ou menos, mais mil e pouco, 1,500 de ticket e mais plano de saúde. Pronto. Já nas empresas menores, locais, está girando em torno de 3,500 a 4, mais aí uns mil reais de ticket e plano de saúde. Então, elas estão nessa faixa. Agora, são carreiras que você chega... Aí você pula de junho para pleno, aí você vai... Vamos dizer, você aumenta uns 30% do salário e depois para... Mas é muito bom para isso se você pensar em relação ao... Muito. Não, nem comparação. Veja, mas... os desenvolvedores, os engenheiros de software, sendo, ganham hoje entre 15 e 20 mil, mas, por exemplo, carro, benefício salarial, tal. Então, esse é o mundo da tecnologia hoje. Por quê? Os salários, rapidamente, estão se equiparando aos de São Paulo também, porque... porque... hoje o trabalho é global, você pode trabalhar para São Paulo. Você está aqui em São Paulo, é a mesma coisa. É quase a mesma coisa, exatamente. Mas a busca da gente agora é para formar mais gente, ter um programa de empreendedorismo mais robusto que a gente vai lançar agora em janeiro com a Praice, um programa nacional, e ter também um processo de atração de grandes empresas para cá que seja mais consistente. Agora, para atrair mais empresas, eu preciso ter mais gente formada. Hoje mesmo, eu estou conversando agora com a galera de uma empresa chamada Madeira Madeira, que é uma startup já com unicórnio, que se propõe a ser competidora, digamos assim, da Magazine Luiza em imóveis. Estão abrindo aqui 11 lojas que são mostruários. Eu vi isso, essa Madeira Madeira. É muito interessante. Explica um pouco para a gente. Então, ela é uma empresa que... tipo, imagina uma loja, uma Magazine Luiza de imóveis, por exemplo, certo? Só que ela só tem mostruários. Ela tem uma loja no Rio Mar que ela vai instalar e é só para você ver. Aí você vai gostar disso aqui. Você vai para o aplicativo e compra. E chega na sua casa rápido. Eles estão montando um centro de distribuição aqui no Cabo. Estão montando em vários lugares do Brasil. Estão muito bombados de investidores. E vão montar um centro de software aqui. A gente está vendo a Deloitte, chegou aí, está montando o centro de inteligência dela também para trabalhar com SAP, essas coisas. O CD da Samsung. Eu vou fazer uma pergunta para o consumidor final, que é a gente. Você acha que esse é o futuro, que a gente vai ter só um mostruário e depois vai pedir pela internet? Eu acho. Porque eu fui no Magazine Luiza, aí eu cheguei lá e ele disse, olha, eu não tenho esse produto aqui que você quer, mas você vai no site e você consegue. É, mas é assim. Você acha que vai ser o futuro? Veja, já é o presente, porque, por exemplo, só que tem um, isso aí tem um termo correto para esse negócio que eu estou explicando aí. O e-commerce, ele mata pela beirada. Como é que ele mata pela beirada? Ele faz o seguinte, ele vai tirando um pedaço do seu faturamento. Certo? Vamos pegar um caso clássico. Livraria Cultura e Livraria Saraiva. As duas, o mix dela era de quatro produtos. Certo? O café, que tinha uma receita de 10%. Os livros, 60%. E 30% vinha de CD e DVD. Quando o CD e o DVD saíram do jogo, eles ficaram com 70% do faturamento. O café continuou cheio e o livro continuou vendendo também. Uma parte fomei e grupo digital, mas o livro físico vende também. Só que você tirou 30% da receita dele, você acabou com a margem dele. O negócio dele acabou. Porque o lucro todinho foi embora e ele passou a ter prejuízo. Uma loja é a mesma coisa. Se você tirar 30% da receita dela, você matou a loja física. Então, qual foi a mudança de transformação digital pela qual a Magazine Luiza, por exemplo, passou? Você passa a ter lojas menores, espalhadas pelos bairros, quase como um mostruáriozinho ali e tal. E ele tem um processo de logística absurdamente funcional. Então, por exemplo, você compra alguma coisa hoje na Magazine Luiza de manhã, de noite já está chegando na sua casa. Exatamente. E esse vai ser diferencial, né? É, a Amazon é assim nos Estados Unidos. Então, só para ter uma ideia, aquele Amazon Prime que a gente assina, né? Aquilo ali eles gastam dinheiro com aquela televisão, porque dá prejuízo para eles, mas é para a pessoa assinar, para ter acesso ao frete gratuito que você tem. Só para ter uma ideia, um terço das residências americanas tem Amazon Prime. Assinatura. Então, quer dizer, ele vira um cliente Amazon, inevitavelmente, porque você não vai pagar mais frete. Aí, isso só faz sentido numa escala gigante. Por quê? Porque ele pega o caminhão, aí sai enchendo, chega aqui, e pronto, você vai distribuindo. Então, aquilo, esse, na verdade, já é o presente ali dos e-commerce. As grandes redes varejistas estão, na verdade, se ambientando a isso, né? Então, aquele tempo de ficar numa fila para pegar um formulário contínuo e ir na fila pagar, que há dois anos atrás acontecia isso, já não está acontecendo mais com ninguém, porque a Magazine Luiza, você chega na loja, por exemplo, aí o cara diz, ah, gostei disso aqui. Ele vai, pega o seu celular, bate uma foto do seu celular, ele já tem teus dados e já vai dizer qual é o dia que vai chegar na tua casa. É assim que está começando a funcionar o e-commerce. Olha, a conversa foi maravilhosa, falta um minuto para a gente acabar. Foi tão boa, passou tão rápido, para a gente ter uma conversa assim, de casa mesmo. Agradecer a todo mundo que participou aqui, todo mundo dizendo, falando do hack and play. Eu senti falta que o hack and play poderia ter acontecido virtualmente, porque vocês, o rei da tecnologia, não fazer o hack and play virtual foi fogo. Mas veja, o hack and play, antes de tudo, um abraço nas pessoas e na cidade. A gente não quis fazer, os padrocinadores até quiseram fazer, a gente não quis, porque a gente não quis perder a essência, que é um encontro e botar o pé na rua na cidade. Esse é que é a alma do negócio. Já dizia, tem uma música de Chico Sainz, na verdade, na Ação Zumbi, que diz o seguinte, quando a propaganda é a alma do negócio, é porque esse negócio não tem alma. Então, a alma do hack and play, na verdade, é o encontro entre as pessoas. E isso a gente não pode perder, mas aí a gente espera, o ano que vem já vai ter, já estamos preparando, de 23 a 26 de novembro de 2022. Então, olha aí, em primeira mão, 23 a... 26 de novembro de 2022. Então, pronto. Pierre, um prazer ter você aqui com a Gica. Nem sei, foi muito boa essa conversa. Eu adorei. Obrigado, hein? Só faltou a cervejinha na mesa de barco, porque foi muito, muito esclarecedora. Um beijo bem grande e obrigada para a sua participação. Tchau a todo mundo aí. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.